Música Jogo aí, o time do São Paulo, tentativa do Danilo, pode queimar na perna esquerda! GOOOOOOOL! É do São Paulo! E é de Danilo! Aparece na frente o Hugo, ele prefere jogada com o Lucas, enfrenta ali o Josué, trabalha com o Checo, recebe o Lucas, pode queimar dali, ajeitou para a perna esquerda, vai para o chute! Igual na direita, no gol do Sene! E vamos para a 9, nesse primeiro tempo, olha a roubada de bola aí do São Paulo, tentativa do Souza, cortou o Maidana, vem na perna esquerda, saiu o Galato, bateu na trave! Leandro deixou escapar, sobra de Sandro Goiano, inversão boa, livre de marcação aí, o Wellington na perna esquerda, ele queima! Ela passa também à esquerda do Rogério Sene! Vamos para a 39 em Porto Alegre, é o primeiro tempo de Grêmio e São Paulo, vai dando São Paulo 1x0, vem Rafinha, perna direita, carimbou o Miranda, volta para ele, o Checo está esperando, bateu e à esquerda do Rogério Sene! É o São Paulo quem chega, tentativa do Josué, em direção à área, é o Souza, a área do Grêmio, ele bate no cantinho, na trave, voltou para o Evaldo fazer o corte! O Souza foi se infiltrando, levou, levou, limpou, deixaram ele chegar, ele bateu no cantinho do goleiro Galato! O Grêmio tem a bola para nada, passamos de 42, vem o Checo, rolou para o Hugo na perna esquerda, Rogério Sene! Chegou, fez o domínio, na perna esquerda, mandou para o Ropulo, Rogério Sene! E é o Grêmio quem ataca aí com o Lucas, vem ele tentando fazer o corte em cima da marcação do Júnior, era o Leandro ali, o Checo levanta a bola para o Rafinha, deixou passar para o Hugo, tem a chance na perna esquerda! Gol! É do Grêmio, e é de Hugo! E a gente vai para 39 minutos, sem bola parada, o time do São Paulo aparece, Souza, levanta na área do Grêmio, Galato sai, o Aloysio concluiu para fora! São Paulo tenta o contra-ataque aí, o Thiago enfrenta o Evaldo, faz o passe para o Aloysio, não tem impedimento não, está na área do Grêmio, cortou o Maidana, fez o toque para o Meira, e o Galato faz a defesa! E é o Grêmio quem vem com o Alessandro, faz o corte, tentou passar ali pelo Josué, a sobra do Rômulo, ajeitou para a perna esquerda, vem o Hugo! E é o Grêmio!